Música Gente, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, né? À medida do possível, é isso aí, gente. Vamos que vamos, que as coisas, graças a Deus, estão melhorando, né? Mas continuemos na nossa fé, na nossa oração e nos nossos cuidados diários, né? Bom, vamos para mais uma história. A história de hoje é arrepiante. A casa mal-assombrada de Icoarazi, que fica em Belém, tá, gente? Quem conta essa história, eu vou pôr o nome dele de João. Quem conta essa história é o João. O João conta, né, que eles sempre moraram de aluguel e num determinado tempo as coisas começaram a ficar mais difíceis, né? E eles estavam procurando uma casa mais acessível, preço mais acessível e que fosse um pouco maior, porque ele morava também, os pais dele, né, moravam com eles. Com ele e a esposa, porque o João era casado e tinha um filho. E ele queria mais ou menos uma casa de uns quatro quartos, né, para ficar mais folgado a família dentro da casa. E num preço também, como eu falei, mais acessível. E semanas de procura, um belo dia, a esposa dele conseguiu uma casa nessa cidade de Icoarazi. até muito boa, muito ampla, grande mesmo, e parecia que o preço era muito bom, apesar que a casa já estava precisando de algumas reformas, pintura, essas coisas assim. E o João, quando soube da casa, né, que a esposa dele conseguiu, olhou, né, achou, né, para alugar, ele correu e foi e procurou a proprietária. A proprietária fez um contrato bom com ele e ele gostou realmente muito da casa. Mas a reforma, a pintura e tudo, ficaria por conta dele, mas ele não se importou. Ele mesmo fazia o serviço. E ele começou, né, e eles ficaram muito empolgados, porque a casa era bem maior e um preço bem melhor do que a que eles estavam morando. O João começou, um belo dia, ele começou a fazer as reformas para mudar imediato, né. E começou a pintura na casa. Estava chovendo muito forte e tudo, mas ele estava ali, firme e forte, tentando pôr a casa do jeitinho para poder mudar. E pintando ali, começou a pintar os quartos. E num determinado momento, diz ele que sentiu um frio na espinha, mas um frio assim, de repente, e uns sussurros perto dele. Foi aí que ele amedrontou e isso foi na paz da tarde. Ele amedrontou, ficou aí prestando atenção naqueles sussurros e, de repente, as portas da casa começaram a bater, às vezes violentamente. E ele achou aquilo muito estranho, porque, apesar da chuva, não estava tendo corrente de ar para as portas ficarem batendo daquela forma e violenta, né. E ele ficou ali, mas diz ele que nunca tinha passado por uns problemas assim. E ele, na hora, não pensou em nada demais, não. E continuou o serviço dele e também não comentou nada com a esposa dele. E aquilo passou. Aí eles mudaram para casa e estava já todo mundo acomodado, todo mundo gostou do estilo da casa, que realmente ela era muito boa, apesar de ser bem velha, né, bem antiga. E num dia, um determinado dia, ele chegando em casa, à noite do trabalho, a esposa dele falou com ele e que o filho dele não estava conseguindo dormir, estava com medo, amedrontado, e diz ela que não sabia com o quê, né. O João foi, pegou o menino e deitou com ele na sala, para acalmar ele um pouquinho. E ele percebeu que, assim, ele teve alguns, assim, como que eu posso dizer, ele dormia, ele cochilava, de vez em quando, ali do lado do menino. E teve uma dessas horas que ele abriu os olhos e percebeu uma sombra andando e indo em direção e entrando no quarto dos pais dele. Ele assustou com aquilo e ele percebeu que o filho dele, apesar de não ter falado, e ele estava acordado, ele também viu. Foi aí que ele ficou prestando atenção naquilo ali que já estava acontecendo na casa, antes, quando ele começou a pintar, e ele viu que realmente tinha alguma coisa ali. Mas, continuou. E o filho dele foi dormir e tudo, passou aquela noite. Na noite seguinte, o João pensou, né, porque começou a acontecer algumas coisas ali dentro da casa, começaram a haver vultos ali dentro. Na noite seguinte, porque o João, ele conta que ele não conseguia, apesar que ele chegava à tarde da noite, ele só dormia depois da meia-noite. Ele só conseguia dormir depois da meia-noite. E, às vezes, ele ficava ali andando pela casa. E ele sempre falou que sempre via alguns vultos. E a espinha dele esfria, congelava de repente. Ele sentia aquele medo, assim, de repente, aquela tremura, aquela coisa. Mas, mesmo assim, ele não tinha medo, assim, não. Mas, ele viu que, por causa dos pais dele e da esposa dele e do filho, ele começou a fazer umas orações. À noite, ele pegou e começou a fazer umas orações nos cômodos ali da casa. E, num determinado ponto ali no corredor, onde ficavam os quartos, que ele estava... E ele aproveitou e pegou sal grosso, diz ele, para purificar um pouco o ambiente. Ele começou a jogar aquilo, aquele sal grosso, com as orações dele, nos cantos da casa, assim, e tudo. E, diz ele que, quando ele percebeu, num dos quartos, assim, ele viu um vulto. Um vulto mesmo, imenso, alto, escuro, bem escuro. E, parecia que estava fixado, olhando para ele. Aí, ele assustou com aquilo. Ele foi aproximando, porque ele não via o rosto. Ele ia aproximando para ver de perto aquilo ali. Ele não conseguia chegar, parecia que... Diz ele que sentia um frio, um arrepio tão forte. Coisa que ele nunca sentiu na vida dele. E, aquilo ali, quando ele viu que não dava para ver o rosto, né? Daquilo ali que estava aparecendo para ele. E o medo, naquela hora, pela primeira vez, tomou conta dele totalmente. Ele pegou, porque ele estava fazendo as orações. Ele começou a orar novamente, pegou o sal e jogou em direção àquele vulto. Jogou aquele punhado de sal ali. Foi aí que ele... O vulto desapareceu e pronto. Bom, e ele, quando ele aproximava também, gente, perto do vulto, diz ele que a cabeça dele girava. Ficava girando. Ele ficava meio tomo, ficava girando. Do nada. E aí, passou. Ele foi dormir. E não contou nada para ninguém, não. No dia seguinte, ele acordou até mais tarde um pouquinho. Mas ele tinha que trabalhar. Ele levantou correndo e foi... Ele estava ainda meio zonzo, para vocês terem ideia. Ele entrou para dentro do banheiro para tomar o banho. Quando ele vai para debaixo do chuveiro, assim que vê, num canto lá, do banheiro, um bruto de um sapo, pretinho, mas imenso. Diz ele que assustou demais com aquilo. Pretinho o sapo. E no que ele viu aquilo, tinha acabado de ver aquilo ali, a mãe dele, que estava na cozinha, estava aos gritos lá, porque também lá ela viu um sapo, também de todo tamanho ali na cozinha, um sapo preto. Bom, o João foi, desfez daquilo ali, e a partir daí, a mãe dele teve até um corte naquele dia, no braço. E do corte, as coisas começaram a complicar, porque foi infeccionando e tudo. Diz ele que, assim, do nada, uma coisa que não foi tão grande assim, tiveram até que internar ela. Depois ela voltou da internação, e como o pai dele ficava, a mulher dele ficava mais tomando conta do menino e tudo, ele pôs uma moça para ficar com a mãe dele, porque, se não me engano, a mulher dele tinha saído com o menino e não ia conseguir tomar conta da sogra. Então, para ajudar a sogra e dormir com a sogra no quarto, ele pôs uma mulher, uma moça, para ficar ali fazendo companhia para ela, para não ficar sozinha de tudo. E para ajudar também a esposa dele, né? Diz que essa moça, no dia seguinte, ficou só uma noite e falou que ela sentia a presença de alguém ali, observando ela, junto dela ali no quarto. Diz ela que a coisa foi tão forte, mas pelo que ele conta, pelo que o João fala, que ela falou que ali ela não voltava naquela casa, ela não voltava mais. E o João, gente, ele sentia sempre uma presença na casa. Diz ele que a aura, o clima da casa não estava bom, estava muito pesado. E nisso, depois a mãe dele melhorou e tudo, mas depois disso aconteceu que a mãe dele teve um outro acidente ali dentro da casa também, acabou tendo que foi mais grave um pouco, teve que ser internada. Ele teve acidente de carro também. Isso depois que ele jogou o sal nesse vulto preto imenso e encontrou aqueles sapos ali dentro da casa dele. E depois ele sofreu acidente, dois acidentes de carro, mas foi coisa leve. O pior foi o material mesmo, que ele teve um prejuízo violento. A esposa dele e mais o filho adoeceram do nada. Então foi assim, foi uma coisa atrás da outra. Aí depois de um certo tempo, conta o João que tudo se acalmou. As coisas depois passaram. Ficou um bom tempo ali, tudo numa boa. Mas aí começou a voltar tudo de novo. Era uma coisa assim que não parava. Dava um tempo, daí começava tudo de novo. Aí ele resolveu, falou com a esposa dele, para procurar uma outra casa para eles poderem mudar. que eles ficaram nessa casa muito pouco tempo, gente. Muito pouco tempo. E eles também não passaram a saber o que tinha acontecido nesse local, né? Porque alguma coisa aconteceu para essa casa ficar nesse clima pesado e dessas coisas aparecendo ali. Essas coisas acontecendo ali dentro. Ele foi e a esposa dele estava doidinha mesmo para sair dali, porque ela mesma não conta, mas ele tem certeza que ela também estava vendo e sentindo a presença de alguma coisa ali, dali dentro. É desse tipo, gente, que vocês ficam no lugar e percebem que tem gente assim do seu lado e os sussurros que ele não sabe o que significava aquilo, que ele sempre escutava perto dele. Só que eles não poderiam mudar de imediato. Porque o custo da mudança é muito alto. Aí o João falou com a esposa dele, vão esperar um pouquinho, a gente procura uma outra casa com calma e assim que as coisas melhorarem, a gente faz a mudança e sai dessa casa aqui. Bom, é isso aí, gente. Fica aí essa história. É o que o João falou, ele ainda continua na casa, que eles ainda não conseguiram um preço melhor em outra casa e nenhuma outra casa boa também. E a situação financeira deles realmente não está tão bem assim para poder mudar de imediato. Porque, como você sabe, eles têm muita coisa, é como ele fala, a casa tem que ser grande, porque eles têm muita coisa e os pais dele moram com ele, com eles lá. É isso aí, gente. E ele é como ele fala. Ele está convivendo com aquilo ali, sempre fazendo as orações, mas pelo que ele relata, ele nunca passou a saber o que aconteceu, quem morou naquela casa, o que é isso que aparece ali. Bom, no meu ver, como eu já falei aqui no meu canal, essas coisas, esses vultos negros assim, esses vultos altos negros assim, é coisa do mal. Eu sempre, eu já fiquei sabendo demais, porque isso aí, como eu já falei com vocês, eu gosto de ler, de olhar e tudo, escutar as pessoas, esses paranormais, essas pessoas que estudam sobre isso, falam. E realmente, isso que essas sombras, essas coisas, essas pessoas assim, escuras, essas sombras, esses vultos escuros, negros e altos, pode saber que é coisa ruim. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história, mas é como o João falou, a sensação é muito ruim, apesar que nunca aconteceu, o pior, mas só da mãe dele, já ter acidentado duas vezes, dentro da casa, assim, do nada, ter que internar, a mulher, mas o filho também, adoecer, e só deles ter aquela sensação, né, da pessoa, de ter alguém ali, observando eles, é terrível, gente. Eu não ficarei. Nossa, é difícil demais. É isso aí, gente, eu não vou prolongar mais, a minha conversa não, porque senão, esse vídeo fica muito comprido, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história, eu adorei essa história, eu gostei muito, porque isso aí realmente existe, tem muita gente que não acredita, né, mas eu acredito, porque tem coisas muito estranhas que acontecem, e do nada, né? É isso, gente, eu não vou, como eu falei, eu não vou prolongar, não. Fica aí mais essa história, eu espero de coração que vocês tenham gostado, mais uma vez falando, e se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, deixa o seu comentário, não esqueçam, gente, deixar um joinha aí pra Rose Ruas, é muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração, ah, se você tem uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail, eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Outra coisa, gente, o dedo meu melhorou, graças a Deus, mas ficou muito frio, a unha ainda tá crescendo, mas agora eu tô deixando ele aberto, pra poder secar mais rápido, né, porque foram umas duas semanas, esse corte aqui, pelo que eu vejo aqui, precisava de uns dois, três pontos, viu? Eu saí fora, que eu fiquei tão apavorada com o corte, bom, gente, beijos no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima história, tchau, tchau.